E aí, torcedor do Palmeiras, tudo verde? Bom, vou começar o vídeo dando risada pra não chorar, porque... Ai, gente, peço o apoio de vocês aqui com o like, tá? Se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, gente, igual diz meu amigo Fabinho aí, é gratuito, você não paga nada. E ative o sino da notificação aqui também pra vocês não perderem nenhum vídeo, que agora eu tô postando vídeo com mais frequências, porque agora o negócio no Palmeiras tá bombando. Lembrando que hoje, às 8 horas da noite, tem live no canal do Debate Alviverde, eu vou participar hoje, vou deixar o link do Debate Alviverde aqui ainda, se você não é inscrito, tem muita coisa pra falar nessa live de hoje, gente. Hoje promete, e esse vídeo promete também, porque... Oh, eu não tenho um dia de paz. O palmeirense não tem um dia de paz. Torcedores, a gente não tem dia de paz, a gente não tem nenhum, nem sequer umzinho. Vou começar falando de coisa boa, pra deixar o estresse pro final. E a coisa boa seria o reforço. A imprensa argentina já até cravou, dizendo que esse jogador está quase perto de reforçar o Palmeiras. É o jogador Herrera, o lateral direito do São Lourenço. E o Palmeiras já tinha feito uma proposta por ele, eles não tinham aceitado os valores, então o Palmeiras acabou desistindo. Mas parece que agora vai vingar, o Palmeiras vai fazer uma segunda proposta, ou já fez, se fez, eu não sei dos valores ainda. E pode estar trazendo esse jogador aqui pro Palmeiras. Eu não reclamo, eu vi muita gente reclamando e dizendo que é besteira, que não era agora o Palmeiras estar atrás de um lateral direito. Eu discordo, porque eu venho pedindo um lateral direito desde o começo do ano. A gente está com o Marcos Rocha, o Marcos Rocha está machucado novamente. O Mike também é um bonequinho de vidro, se machuca sempre. E não tem como ficar improvisando o tempo todo o Gabriel Menino também, tirando ele fora da posição dele, que ele já está sendo... Ele já está jogando numa posição que não é a dele, que eu não sei onde que o Luxemburgo achou que o Gabriel Menino era a ponta, e está colocando o menino ali aberto pela direita. E... voltando aqui pro lateral. Então eu acho que seria um bom reforço. Desde o começo do ano a gente vê muita gente reclamando do Marcos Rocha, desde o ano passado, na verdade. Eu acho que o Marcos Rocha melhorou bastante nesses últimos jogos, nessas últimas partidas. Eu vi que ele vem ajudando o Palmeiras muito, mas é um jogador que não tem como confiar, porque em um momento ele está bem, depois ele cai um pouco de rendimento. E eu acho que seria uma boa, dependendo dos valores, né? Se for uma negociação que não for sair tão caro assim pro Palmeiras, eu acho uma boa esse reforço. Eu queria saber a opinião de vocês aí, se vocês contratariam o Herrera ou não. Vocês ficariam apenas com o Mike e Marcos Rocha. Ah, e nós temos três assuntos aqui, que vai deixar vocês tão estressados quanto eu. Que seria praticamente já fechado aí, a saída do Vitor Hugo, que eu trouxe pra vocês. Vou deixar o vídeo no card, quando eu falava da negociação, tá bom? Pra um clube da Turquia, Trabzor, gente, esquece o que eu falei. Não sei falar o nome desse clube, mas já tinha chegado, parece que já chegou um acordo de salários com o Vitor Hugo, e só falta acertar com o Palmeiras, tá? Algumas fontes dizem que é por empréstimo, com opção de compra. Outras dizem que o Palmeiras vai fechar e vender ele, que o Palmeiras já quer um adiantamento, já quer um dinheirinho aí. Até agora, o correto eu não sei, tá? Assim que eu souber, certeza, eu falo pra vocês. Mas é um jogador que eu já falei que eu não queria que fosse negociado. Pra mim, é o reserva, o primeiro reserva ali do Gustavo Gomes, o Gustavo Gomes que vai desfalcar o Palmeiras quando ele for solicitado pra ir pra seleção, né? Às vezes pode sofrer uma lesão, cartão, não sei. Eu não mexeria na zaga. Eu acho que nós temos ali os substitutos, já Luan no lugar de Felipe Melo quando tá machucado, o Vitor Hugo no lugar do Gomes. Enfim, eu não venderia esse jogador. Agora, muito menos emprestaria, porque o Palmeiras não é crefisa, eu já falei. Quem faz empréstimo é a crefisa. E parece que o Wesley também, né? Saindo de assunto já e indo pra outra aqui, seria o Wesley também, que estaria sendo vendido, emprestado também. Não sabemos o que seria essa negociação por enquanto, mas se for vendido, com certeza não vai ser por milhões, né? Vai ser uma negociação pífia, porque o Palmeiras não sabe nem vender e nem comprar. Vende jogador barato, compra jogador caro, jogador que não vale merda nenhuma quando veste a camisa do Palmeiras, parece que desaprende a jogar futebol. Bom, seria o Grupo City que o Wesley estaria negociando aí, mas ainda não sei de valores, então não posso dizer absolutamente nada sobre isso pra vocês. O que acontece é que tá negociando, né? O Grupo City tem interesse no Wesley. O Wesley que, os jogos que entrou, entrou super bem. É um jogador que a torcida vem pedindo bastante, até pra ser titular, no lugar de Rony, pelo amor de Deus, quem aguenta mais Rony? E tal, e eu vou atualizando vocês sobre essa negociação. Mas a que me deixou mais irritada de todas essas que eu passei aqui pra vocês é a volta do Angulo pro Cruzeiro. Não, vocês não estão ouvindo errado. Não, não. Acá você não tá doida aqui, tá? Acabou de sair na imprensa e parece que o Cruzeiro já estaria bem adiantado aí, conversando com o Palmeiras, pro Angulo voltar pro Cruzeiro. Gente, que várzea. É cagada em cima de cagada. Eu nem sei mais o que dizer. Eu fiz um desabafo no sábado. Eu falei pra vocês que é tudo muito estranho dentro do Palmeiras, que muita coisa errada acontece ali, por baixo dos panos. E tá aí o resultado. Agora, a Cássia fala demais, o Lúcia tá perdido ou não tá? Quem que pediu a volta do Angulo pra substituir o Verão? Quem pediu? Foi eu? Eu vim aqui no canal e falei ô, presidente Gagliotti, traz o Angulo de volta pra cá, porque eu quero utilizar ele. Não foi o Luxemburgo. Tá mais perdido que segue em tiroteio, né? Como diz aquele ditado. Ele pede o menino. Ele nem relaciona o menino pros jogos. Acho que ele entrou o quê? Em um, dois jogos? Depois que voltou? Não me lembro, não me recordo. E agora, o Angulo pode estar voltando pro Cruzeiro. Ótimo pro jogador. Perfeito, porque aqui ele não tem oportunidades. Pra mim, é um jogador que merecia ser até titular. Poderia estar sendo utilizado, nem que fosse numa rodagem, segundo tempo, mas não, nem relacionado ele estava sendo nos últimos jogos. Agora, quando a gente fala que tá todo mundo perdido ali dentro do Palmeiras, vocês falam que eu corneto demais. Eu recebi um comentário aqui falando que não tinha nada a ver, que o time acabou de ganhar o Paulista, que eu só corneto o time do Palmeiras, que eu nem sou torcedora, que não sei o quê. Porque aí a gente vê as coisas erradas e ainda a culpa cai pra cima da Cássia, que fala demais. Mas é, Galiotti fazendo cagada, Anderson Barros fazendo cagada, Luxemburgo mais perdido do que tudo, perde um menino no pé, não quer mais. Eu nem sei mais o que falar, gente. Acho que eu tô tão perdida quanto o Luxemburgo, porque é tão surreal essa informação, tão surreal, que eu não consigo acreditar que seja verdade, que ele pode realmente estar retornando pro Cruzeiro. Olha, eu queria saber a opinião de vocês, porque eu acredito que eu não sou a única aqui revoltada. Eu acabei de fazer um vídeo aí, há dois dias atrás, falando do empréstimo do Alonzinho, que eu também fiquei doida, doida, mas o Alonzinho nem foi utilizado mesmo, né? E já emprestou o menino. Agora, vem que o Angulo pode voltar pro Cruzeiro. Eu não vou falar mais nada não, torcedor. deixa aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Peço desculpa se eu estou errada, tá? Eu não sou dona da verdade, mas assim, não é só a Cássia que tá falando. Eu não sou a única mídia palestrina que bate, que reclama das decisões da nossa diretoria. Eu não sou a última. Eu não sou a única, desculpa. E também não sou a única torcedora, porque 90% da torcida concorda comigo. É brincadeira. É brincadeira. Nada tá tão ruim que não possa piorar no Palmeiras. Essa é a verdade, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam disso tudo, de todas as informações que eu passei hoje. Se aparecer mais alguma coisa, eu volto aqui e gravo pra vocês, tá? Mas lembrando que às 8 horas tem live no Debate ao Viverde e a gente vai bater muito papo lá. Belezinha? Até o próximo vídeo, a gente se vê aí. E avante, palestra! E aí E aí